Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 22 de julho de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você participa aqui junto comigo nesta segunda-feira pelo nosso WhatsApp. O número a gente já coloca aqui na tela para você. É o 997824426. Participe enviando mensagens de áudio, imagens, vídeos aqui para a nossa central de jornalismo. Os problemas aí da sua rua, do seu bairro, os acontecimentos aí nas rodovias, nas estradas da nossa região. Olha aí, minha gente, se inscreva no canal da TV SB Notícias no YouTube. Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos que vamos! Ótima semana a todos! E a gente começa falando desta festividade, é um evento, né? Um evento que vai acontecer hoje e amanhã aqui em Santa Bárbara do Oeste. É a edição de inverno do Festival Gastronômico de Santa Bárbara do Oeste. Então, como eu disse, começa hoje já a partir das 18 horas até as 23 horas. Vamos lá com imagens do local, veja aí a nossa equipe registrou hoje pela manhã. A edição de hoje será na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, lá em frente ao Parque Araçariguama. Veja aí a região do palco, agora está interditada ali aquela região em frente ao Parque Araçariguama, né? Você que vem ali do Parque Olaria para acessar o centro, a entrada ali, ó, está interditada. Então, muita atenção aos motoristas. São mais de três áreas gastronômicas em 1.200 metros quadrados de área coberta. O festival vai reunir 15 estabelecimentos da cidade com diversas experiências gastronômicas. Uma delícia, vai ter pastel, vai ter torresmo, né? Caldo, né? Olha, as guloseimas, é tudo de bom, né? Começar a semana já, né? Falando de coisa boa. Olha, você, claro, participa aqui junto com a gente. Atenção, você que é eleitor aqui de Santa Bárbara do Oeste. Atenção, eleitores, veja aí, atenção. Você que não fez ainda a sua biometria. Olha aí, atenção. O ano que vem, para votar, vai ter que ter a biometria. É obrigatória, viu, gente? E aqui em Santa Bárbara do Oeste, mais de 55 mil eleitores já foram fazer a biometria. Segundo informações do cartório eleitoral aqui de Santa Bárbara do Oeste, tem aumentado aí a procura neste mês de julho para fazer a biometria. Em média, 500 eleitores por dia. O cartório de Santa Bárbara do Oeste atende ali na Rua Tupis, hein? Então, ir lá também no Tivoli Shopping. Lá no Shopping você tem que fazer o agendamento prévio, lá no site. Agora, o prazo final, minha gente, para fazer a biometria vai até novembro, até o dia 19. Mas não vai deixar para a última hora, porque o tempo já vai passando. Nós estamos aí quase já na segunda semana, segunda quinzena já aí do mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Passa voando. Além de você não puder, né? Não vai poder votar o ano que vem, você também pode ser punido, né? Pode ser punido. Então, preste muita atenção. Vá lá no cartório eleitoral aqui de Santa Bárbara do Oeste e faça sua biometria. Olha, um incêndio foi registrado na noite de sábado. Veja aí, destruiu uma... foi lá no Jardim Pérola, né? Destruiu lá cerca de dois mil guardanapos de pano. Foi numa fábrica. A guarda civil foi que atendeu a ocorrência. As chamas atingiram, né? Puderam ser vistas aí de longe. Essa ocorrência foi registrada, então, pela guarda. O incêndio ocorreu por volta das 11 da noite. Agora, a causa deste incêndio será apurada pela polícia civil. Olha, interaja aqui junto com a gente. Olha aí, quero ver você mandando o seu recado aqui na nossa live. Estamos ao vivo! Que maravilha! É o Jornal da TV SB Notícias. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, você participando aqui junto comigo, tá bom? Isso, participe aqui junto com o Nilson Araújo. Olha, uma mulher bateu o carro que dirigia em um caminhão, carreta. Foi no final da tarde, início de noite de ontem, ali na rotatória do bairro Conjunto Romano. Foi um susto, hein? Ninguém se feriu, por sorte. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a motorista estava ali na rodovia com o mendador Américo Emílio Rome. Veja aí como é que ficou o carro, entre os dois caminhões aí, as duas carretas. Quase que ela entrou de baixo ali na lateral, né? Teve uma pequena queda de pressão, essa mulher, segundo aqui informações, ela passou mal e aí ela não parou o sinal da via. E aí entrou, bateu aí nesse caminhão. A mulher teve apenas ferimentos leves. Que sorte, hein? Essa nasceu de novo, hein? Essa nasceu de novo. Misericórdia! Quero mandar aqui um abraço para o Gustavo, Gustavo, lá no Mercadão de Americana, também o Eli, a Dona Ana, o pessoal lá da Agropet Padovani. Domingo, ontem, fui lá com a família, né? Comer aquele pastelzinho, precisar o Mercadão de Americana, que completou aí na última sexta-feira 60 anos. Mercadão de Americana desde 1959. Um comerciante morador aqui de Santa Bárbara do Oeste morreu engasgado no sábado. Veja só que notícia, gente. Lamentavelmente, veja aí, com um pedaço de carne, o Ademir Guirelli, de 46 anos. Esse aí que você vê nas imagens, ele era proprietário do café da fonte do Smart Shopping, lá na Avenida Brasil, em Americana. A Ademir estava em uma chácara lá na cidade de Sorocaba, na companhia de familiares. E aí ele acabou se engasgando com uma carne. Olha o risco, né? Das pessoas que acabam engasgando com carne. Já teve casos... Olha, vou ser sincero para você. Já vi muitos casos aqui de crianças, né? De crianças de 2, 3 anos, de terem sido, infelizmente, vítimas por engasgamento. Mas, veja aí, um rapaz, um homem de 46 anos, um rapaz mesmo, muito novo, acabou aí essa tragédia lá na cidade de Sorocaba. Ele morava aqui em Santa Bárbara e tinha lá comércio em Americana. Pessoal que está participando aqui junto com a gente, vamos dar joinha aqui, ó. É, coraçãozinho para vocês também, viu, minha gente? Muito bom dia para a Roseli Barbosa, Luiz Soares, bom dia. A Neucia Amaral, a Sônia Rodrigues, pessoal que está participando aqui junto com a nossa live ao vivo do portal SB Notícias. Se você tem uma notícia aí no seu bairro, na sua rua, mande aqui para a gente. Por exemplo, veja só, tem uma informação que chegou aqui do Jardim Orquídeas, que acabou de chegar para a gente aqui. Agora, olha aí, parece que não tem médico lá atendendo, viu? É, parece que tem médico que está lá de, entrou em férias, aí o médico que era para ter ido e atender aí os pacientes com as consultas marcadas, não foram. Então o pessoal está reclamando lá. Inclusive, acabaram de ligar aqui na nossa central de jornalismo. Pessoal lá reclamando falta de médico. Jardim das Orquídeas, postinho de lá. E também o postinho lá do Elias do Raio X, no bairro Residencial Furlan. Atenção, Prefeitura. Atenção, Secretaria Municipal de Saúde. Cadê os médicos para atender a nossa gente, a nossa população? Bom dia aqui para a Daiane Barreto. O Rodrigo Ferreira também, o nosso bom dia. Olha aí, para fazer a biometria, que documentos tem que ter na hora? O Wilson Balbino de Freitas. Ô, Wilson, você vai lá no cartório, na Rua Tupis, leva CPF, RG e o comprovante de endereço, tá bom? Tá? Então, você deve ir com esses documentos em mãos, tá bom? RG, CPF e comprovante de endereço. Obrigado pelo carinho, minha gente. Amanhã nós voltamos aqui em mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias. Outras informações você tem durante a programação da Rádio Brasil. A qualquer momento aqui também no plantão da TVSB Notícias. Para você, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e até amanhã, minha gente. Tchau, pessoal. Valeu!